O que você gostou de jogar na Playstation com o Milan? Eu costumava jogar na Playstation com o Milan porque é uma equipa muito forte, ganhou muitas ligas de campeões e tem grandes jogadores como, não vi pessoalmente, mas via vídeos de Maldini, Rui Costa, Kaká, Sidorff, são jogadores muito importantes, foram importantes no mundo do futebol e estar aqui hoje para mim é muito importante. Kaká, um jogador brasileiro craque, os jogadores brasileiros têm sempre um talento especial e o Kaká foi um jogador que marcou a história do Milan por aquilo que fez, ganhou a bola duro neste grande clube e estar aqui onde este jogador já pertenceu é um orgulho para mim. Sim, com jogar com dois avançados dá sempre a oportunidade de, em vez de ser com um, há sempre a oportunidade de jogar em dois avançados, um mais fixo, outro mais móvel. Eu vim aqui para ajudar, em qualquer posição que comece a me colocar eu estou aqui para ajudar, para ser mais um para o Milan conquistar os seus objetivos e, claro, o Piatek é um ponto de lança muito forte. Quando estava na Gêneva já demonstrou o seu valor, foi para o Milan, também já mostrou o seu valor com golos e espero, espero ajudá-lo também com assistências e quanto mais golos ele fizer a equipa vai estar muito bem também. Como se quando eu estava no Sporting foi, é como se fosse um gestão para o meu pai quando ele não ia ver os jogos, então eu marcava e fosse como um fenêma de pai, marquei mais um gol para ti e ficou assim. Quando marco faço, faço assim. Rápido, gosto de encontrar um que gosta de fazer assistências, marcar principalmente também a minha função e no fundo é ajudar, jogar para a equipa, não sou individualista, jogo para a equipa e tento sempre ajudar os meus colegas. Eu vim cá dar o meu melhor, cheguei aqui também graças ao meu trabalho, mas tenho que provar dentro do campo e sinto que estou aqui num grande clube, sinto que os meus colegas vão me ajudar e estou aqui para dar sempre o meu melhor. Mas sim, gosto de música rap, ouço música espanhola também, ouço um pouco de tu, gosto de ouvir tudo e danço, danço também. Tchau, se fosse Rossoneri, sou Rafael Leal, um grande abraço, Força Milan!